E aí Seguinte, obrigado, obrigado Atenção, o bombeirinho aqui da Paula Franck Atenção para o outro Japão A pista da frente do gasta Atenção para o Japão Vem cá, Clóvis Vou passar aqui o microfone pelo Ocultor oficial da equipe, ele vai contar um pouco Da história da equipe pra vocês E daqui a pouco eu volto a falar um pouco mais pra galera Sejam bem-vindos Vocês sabem que quem manda a Paula Franck São vocês, né? Quero-vindos Quero-vindos Cinco ansiedade Defensão de morto Quem é que vai fazer? Para o dia Chama-me aí pra ela Aplausos Quero-vindos A senhora de Deus E é o demais A gente vai fazer isso aí Da Paula Franck Só na hora que a gente vai ser um início da Paula Franck E vai aparecer o voz do Pedro Rod Primeiro Atenção Família Atenção 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 Que o Delかな Atenção É uma É bom ir, vem! Vem! Não vale a descender da sua liberdade, gente! Vem! 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 Agora é o seguinte, eu quero ver se você é bom, você sai sem paixão. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. 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 Vamos, vamos.